Vamos lá pessoal para mais um vídeo do canal Mãos à Horta E hoje aqui eu vou ensinar vocês a tirar a semente da sua roseira Pessoal, a roseira geralmente dá esse fruto aqui, parece um tomatinho, tá vendo? Ela dá a flor, depois da flor ela dá esse frutinho aqui E é aqui que fica armazenada a semente da sua roseira Dá uma olhada, aqui é uma mini rosa Eu tenho três mini rosas aqui Uma amarela, uma branca e uma rosa Dá uma olhada, já tem três anos aqui nesse vaso E agora ela deu os frutinhos com a semente No caso o frutinho é esse aqui pessoal Dá uma olhada, você tem que deixar ele secar para poder tirar a sua sementinha Dá uma olhada, é um tomatinho, parece um tomatinho seco Então pessoal, basta secar e você vai ter semente de roseira Dá uma olhada, é bem simples Agora aqui eu vou mostrar para vocês já a semente retirada Tá vendo pessoal, é muito prático, fácil E aí você pode plantar a sua rosinha novamente Então é isso aí pessoal Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal Em breve tem mais vídeos Tchau